Você quer dizer ou Aphelios? Ah, me dá Mordekaiser aí. Que? Mordekaiser. Não, por que que você tá... Você deu risada? Pô, meu Mordekaiser é mó quente. Não, você acha que eu vou trollar? Não, saiba que se você disser que você acha que eu vou trollar, vai servir como motivação. Acho que eu vou jogar de Aphelios mesmo, hein? Eita. Por que eita fez isso daí? Não gosto de descer. Mano, eu tô com problema aqui, velho. Não tem Aphelios? Não gosto de descer aí, mano. It's real, velho. Não dá de me dar Jinx, me dá Jinx, me dá Jinx. Pô, Jinx contra aquele time, velho. Zaya, 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 Zaya. Zaya é muito melhor, Zaya é muito melhor. Tá. Você tá trollando? Não. Você percebeu que você tinha Aphelios ou você só tá de meme mesmo? Pior que no aplicativo aqui tá mostrando que eu tenho 100% de agressão, velho. Eu sou extremamente agressivo. Esse cara aqui é mono Camille, viu? Ele quase me atolou no game hoje. Esse cara é mono Azir, velho. Pera aí. É assim. Trolei, velho. Ah, você acha que eu vou trollar? Mas também eu tenho um reflexo de uma toupeira, né, velho? Pior que jogar sem música, parece que eu tô com um super instinto ligado, velho. É, eu também. Quando eu jogo sem música, focado, só jogando, parece que eu tô tipo... E sem live, parece que eu tô tipo doentio, velho. Um minuto de game já tá no Trollhuz. O cara falou que eu tô no Trollhuz aqui, velho. Relaxa, irmão. Eu nunca vi nada, velho. Ele nunca me viu no Trollhuz. Pode relaxar. Quando você alocou uma década, eu já sabia que você ia trollar, velho. Você não falou aquela hora, então? Você achou que eu ia trollar antes de falar agora? Falei mêêêê. Ah, entendi. Aquilo foi o meu jeito de falar, pô. Falando em jovironês. Ah... Eu não sou muito fluente nessa língua aí. Caralho, essa jana é muito boa, velho. É, o cara só joga com isso, não é, velho? Tem que ser muito psicopata, velho. Só que eu já saquei uma coisa do jeito que esse cara joga de jana, velho. Ele sempre faz a mesma coisa. Morri. Ô Deus. Ele sempre faz a mesma coisa com o Tornado, velho. Ele, tipo, tá com o Tornado no lugar aleatório, ou entra na multa e tá com o Tornado assim que eu vejo, tá ligado? Isso tudo de oponente que fala, né? Tomaram! Caralho. Nossa, o Rengar. O cara quase morreu, filhão. Aventureiro que fala, né? Mano, o cara é louco, velho. Ia morrer pro dragão papo reto, velho. O Rengar mandou preciso de você. Que fofo, velho. Seu corno. Ela ganha de mim no ao, hein? Será? Boa pergunta, chefe. Tem alguma coisa mais triste no ao do que perder catapulta, velho. Boa pergunta. Boa. Caralho. Ele arregaça um Olaf. Daica, tipo assim, num Olaf. Eita. Mas é muito broken, velho. Peraí aí, velho. Mas eu acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Como é legal, velho. Você não vai morrer não, velho. Você vai matar todo mundo, velho. Como assim vai morrer? Você vai dar penta, velho. Olha isso, velho. Esse porra. O cara deu um farm and dive pra tomar no... Beleza. É, mas o TP aqui do... 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 Do faker? Como um psicopata joga. Ele é louco mesmo, velho. Nossa, mas ele foi igual a um bot. Ah, mas o cara sabe o que faz, né? Ah, ele sabe, né? O cara sabe. Ele entende. Minha torrezinha ali tava de poucas. Olha a Jana aqui. Tenta gala? Nice. Uau, louca, ela tá... Uau. Eita. Joga bem mesmo. Uau. O cara ta tiltadaço Ele ta tiltado Nossa senhora O Azir foi completamente Oh Esse cara é muito bom Que esse maluco vei Eu achei ele mó ruim mano Cara ele acabou de rodar O maluco lá Você ta bem no pau mano Pior que você vai ter que botar a Camille toda luta A truda truque é pro Ibot Mas o Azir ta lá A gente tem que pegar o próximo infernal Se não o Azir deu o game E eu preciso muito de ajuda com essa Camille Que ela só vai me matar Pode matar os cara aqui Assim Eu provavelmente arraigasse todo mundo vei Meu amigo eu vou ai Morri Mentira Ah ta de boa Ta de boa Novo Pera ai Esqueceu Eu tenho o TP Vai que nem barra ou não? Não Não O cara ta querendo fazer Ah faz ai Só vou sair fio Eu matei a Camille Ou foi o Azir? Não sei Quem que matou? Foi o Azir Eu não sei se vai dar pena isso Que a gente vai perder o dragão vei Eu devia ter dado B depois que eu matei a Camille Eu fui tentar sair do pit andando Ah mas não foi tão ruim não mano Só que o próximo drag se perder Ah a Camille não faz nada viu contra a nossa comp Eu só amasso ela mesmo Ela morre que nem merda Sério? Tipo se eu ta ela não faz nada contra você? Não Principalmente se ela não tiver o E Só que tipo ela vai puxar e vai rotar ta ligado? Só que eu tenho o TP Acho que você luta alguém ai mano E só tenta atirar a nossa ajuda por si Você morreu? Cara eu to arregaçando a Camille aqui Nossa senhora beleza Eu to muito forte velho e eu contero ela Ei bravo Confia no Billy Morder Eu me matei Olaf ta chegando ai Eu me matei Me matei em nome do bem maior responses Bili 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 Tipo assim O nosso leite realmente é mais fort O umico problema O pink off deles é mais Nervoso eu acho Só ficar com ele Mano, você tá com um Minion sem HP ali? Na sua tela? Aonde? Tipo, parado ali. Olha a Jana aqui. Tadinha, velho. Você é muito sociopata, moleque. Corno! Agora eu joguei, hein? Lembra aquele jogo que eu falei que eu tava estompando o Patrick e eu acabei perdendo pro cara? Ah. Foi exatamente assim que a Jana trolou. Ela tomou o P.K.? É. Ah. Foi bem assim. É game isso aqui? É, exatamente pro Drek. Se eu abarço isso aqui vai ser um problema, tá? Ih, a Camille aqui. Você matava? Mata uma Jana aqui. Do mesmo jeito que tu te matou da última vez. Moleque patiu, tadass. Ah, vou morrer pra Camille. Mentira. É isso, Rafael. Bora ganhar. A gente morreu. E a Jana, no mid. Ah, eu tô vendo mais do C, mano. Que raiva! O que você tem, velho? Tipo, papo reto. Mano. Eu te conheço, você tosse pra c... Eu não sei se é psicológico. Porque eu vivo jogando LOL e... Sei lá, mano. Quando eu jogo LOL é stress. Sei lá que merda aqui é, velho. Comei outro pick-off. Cadá, faz parte. Mata ele, velho. Isso, isso. Mata ele. Boa. Corre, 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 corre. Ah, eu tô de relive. Ah, eu tô de relive. Puxa. Mano, o Azir tomou a play da Camille igual. O jogo todo, né, velho? A mesma play. Mas a gente não pode reclamar, né? Porque a Jana ali também tá correndo. Ah, e eu também. Por mim, eu esperava... Eu sentava top, pegava inibidor. Depois eu ia infernal. Ah, eu tô trolando aqui, velho. Morri. Não vou nada, pô. Relax, power. Segura as carecas que a gente tá GG, tá? Ah, eu joguei mal, velho. Errei um mapa ali que eu não podia. Ah, o Luff, parou o TP. Vai GG. Vai, se... Olha aí, hakinzeira. Lu. Cara, me trova aí. Mais 20 aqui. E aí? Mano, ontem eu tava ganhando, tipo, 23, 24, perdendo 16. Aí eu perdi tanto. Eu tava ganhando 16, perdendo 16. E agora eu tô ganhando uns 20, perdendo uns 16. Ah, tá bom demais, velho. Tá melhorando. Hoje eu tenho uma partida que eu ganhei 35 pontos. Como assim, velho? Você caiu contra quem? O Whis, o T-Nose e mais quem? Patrick. Vai encontrar o Revolta e o Aion. Ah, mas eles não tem tanto ponto. Tem? Ah, não importa, né? Tchau. Tchau. Tchau.